Saudações transportadoras, Léo Doca na área, olá, boa tarde, estamos ao vivo, pode chegar mais, nós estamos hoje para mostrar um veículo para vocês, um veículo que a gente ainda não tinha mostrado aqui ao vivo para vocês, então pode chegar mais, porque hoje a gente está de Mercedes-Benz Sprinter Street CDI, olha só, 314 CDI, a nova geração da Sprinter para vocês aqui na Agência Transporta Brasil ao vivo, é isso aí, porque a gente está com esse capô aberto, porque primeiro nós vamos falar do motor, claro, o coração dessa van que foi lançada no ano passado no Brasil e que está sendo comercializada já em toda a rede Mercedes-Benz, lembrando que a linha Sprinter, toda a família Sprinter é fabricada na Argentina, então vamos lá, vamos começar aqui, boa tarde para todo mundo que está ao vivo com a gente aqui nessa transmissão e vamos começar a falar da nossa Sprinter Street Furgão, que tem o motor Mercedes-Benz OM 651 CDI, que é um motor biturbo diesel de 2,2 litros, tem 4 cilindros em linha e ele atende a norma do Procon VL6, ou seja, é um motor Euro 5 e esse modelo aqui ó, utiliza o Arla 32, que a Mercedes chama de Blue Tech, né, e ele utiliza aí, esse tanque de Arla tem 22 litros nessa versão e o tanque de diesel tem 71 litros, esse motor Mercedes aqui ó, desenvolve uma potência de 143 cavalos a 3.800 RPM e tem um torque final de 330 Nm, tá aí para vocês, vamos continuar falando da Sprinter, mas ó, já vamos demonstrando aqui para vocês a parte do motor, boa tarde aí para o Fabrício Borba que está com a gente, boa tarde, sejam bem-vindos, viu, estamos falando hoje ó, desse furgão aqui, a Sprinter Street 314 CDI, que está com a gente aqui pela Agência Transporta Brasil, e vamos aproveitar então ó, vamos entrar aqui para mostrar para vocês internamente, essa aqui ó, é a versão com pacote Comfort, é a versão simples, né, então ela não tem o volante multifuncional, mas ela tem todas as especificações de conforto da linha Sprinter, né, tá aí ó, ela tem três lugares, mais motorista, mais dois acompanhantes, aqui na cabine, e ó, o câmbio é manual, de seis velocidades, e ele utiliza aí, o câmbio ZF, boa tarde Fabrício, seja bem-vindo, viu, vou mostrar aqui para vocês ó, todas as versões da Sprinter trazem o ar-condicionado de série, essa versão mais simples aqui tem ar-condicionado, boa tarde Elaine Bueno, seja bem-vinda, um abraço para você, para o Cris Bueno, para a galera que está no trecho, Eliette Rangel, boa tarde para você também, viu, ó, estamos a bordo aqui da Mercedes-Benz Sprinter Street 314 CDI, galera, essa Sprinter aqui, ó, a gente está no furgão, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês lá a parte da carga, ela é um veículo que tem um peso bruto total de 3,5 toneladas, ou seja, pode ser dirigida por qualquer pessoa que seja habilitado com a CNH categoria B, valeu aí, Eliette Rangel, curtiu, e ó, vou mostrar aqui ó, as versões da Sprinter vem com o retrovisor elétrico, com o aquecedor galera, que facilita muito né, e também com vidros elétricos, e ó, uma coisa interessante ó, a Sprinter, todas elas trazem aí o sistema de partida sem chave, ó, a chave, vamos ver se vai dar para mostrar aqui ó, fica bem aqui no pezinho ó, nem sei se dá para ver, está aqui ó, a chave fica aqui na parte de baixo do console, e você consegue acionar o veículo aqui só com um toque no botão, olha só, Fabrício Barbosa, o Fábio Barbosa, boa tarde, falou que linda máquina, valeu demais, mas a Pati Cunha está aqui com a gente também, muito obrigado viu, galera que transporta o Brasil de verdade, está aí ó, nova Sprinter, tem uma posição de dirigir bem confortável, essa versão aqui ó, ela traz o som com entrada USB-C, que é aquela entradinha mais moderna né, e traz também a, o Bluetooth né, para você ligar o seu celular nela, e vamos ali fora de novo ó, vamos falar aqui agora, da capacidade de carga dela, e das outras características para você, que transporta o Brasil de verdade ó, vamos dar uma olhada aqui ó, olha só, essa versão aqui tem 7,5 metros cúbicos de capacidade de carga, tem piso naval com ancoragem né, para você poder fazer a amarração da sua carga, e ela traz também ó, isso aqui é uma coisa que facilita a vida do transportador, a abertura, total, da porta traseira ó, 270 graus, eu só não vou abrir a outra folha que está aqui para o lado da rua, mas já dá para você dar uma olhada aqui ó, grande Elaine Bueno e Cris Bueno, estão mandando um salve para a gente, e hoje eles estão em Londrina, no Paraná, terra boa hein, estão fazendo lá o trabalho deles, na cidade de Londrina, e aí para você curtir ó, o acabamento da Sprinter é bem finalizado, bem feito né, e essa versão aqui, tem o PBT de 3.500 quilos, 3.5 toneladas, lembrando que pode ser dirigida com CMH categoria B, e ela tem aí uma carga útil de 1.320 quilos, de acordo com a fabricante, a Mercedes-Benz, vamos dar uma volta aqui ó, para vocês darem mais uma olhada, é a abertura traseira da porta em 270 graus, assinatura inconfundível né, da Sprinter, tá aí ó, furgãozinho, o branco ártico, essa cor, e essa versão aqui, é a versão mais simples, o pacote Comfort, que traz aí, esses atributos que eu falei para vocês, valeu Américo Sá, que está aqui acompanhando a gente, obrigado viu, Gil Vanson, está aqui com a gente também, o grande Gomes, de Goiânia, Goiás, Gomes Empreendimentos, está aqui com a gente, e galera, tem um detalhe legal aqui ó, da Sprinter, que é isso aqui ó, nessa parte, do para-choque, fica montado um radar, que é literalmente mesmo um radar, porque, 100% da linha Sprinter, vem equipada com o ABBA, que é o freio, é o sistema de frenagem ativa, da Mercedes-Benz, se o motorista tiver, algum problema, não conseguir frear, com algum veículo à frente dele, o sistema atua, e faz a frenagem sozinho, para que você não tenha nenhum problema, e a Mercedes decidiu trazer, essa tecnologia, em toda a linha da Sprinter, é um ABBA, parecido com aqueles, utilizados nos caminhões, e é um feito especificamente, para vans, e também, a Sprinter, traz toda aquela tecnologia, de estabilidade, tem o ESP, e tem a tecnologia, o Indy Assist, para você, que leva uma rajada de vento, na rodovia, ela ajuda a manter, a sua Sprinter, em movimento, e tranquilo, em segurança, né, e o sistema ESP, é o sistema de estabilidade, essa Sprinter aqui, não tomba, galera, muito difícil, viu, ela tem aí um sistema, que trabalha aí, para ter, a segurança sempre, na sua viagem, na sua operação, e é um veículo indicado aí, para as entregas urbanas, para carga rápida, para o dia a dia, né, está aí, a Sprinter Street, furgão, 314 CDI, e ó, essa versão aqui, esse pacote mais simples, traz de série, então, como eu falei, ó, a entrada, USB-C, aqui no sistema de som, ela tem, a partida sem chave, airbag, para o motorista, e também, para acompanhante, né, os espelhos, retrovisores elétricos, com aquecimento, que eu mencionei, ela tem também, o volante, com ajuste de profundidade, de altura, o fechamento central, das portas, via controle remoto, e faróis de neblina, aquela luz de circulação diurna, e o piso naval, com a coragem, como eu disse, para vocês, para aí, Sprinter Mercedes-Benz, 314, Street CDI, para você, que está aqui ao vivo, com a gente, pela agência Transporta Brasil, e agradecer demais, e a todos vocês, que transportam o Brasil, de verdade, e estão com a gente, aqui ao vivo, sempre com, acompanhando aqui, um conteúdo, pela nossa agência, muito obrigado a vocês, uma boa tarde, para todo mundo, que transporta o Brasil, está aí, um resumo, da Sprinter 314, CDI, da Mercedes-Benz, e se você tiver, alguma dúvida, alguma pergunta, é só deixar aqui, nos comentários, que a gente vai atrás, da informação para você, viu, Léo Doca, desligando, deixando o meu abraço, a todos vocês, uma boa tarde, e até mais.